Música Nós estamos aqui agora caminhando num projeto para olhar um pouco mais a Palavra de Deus e especialmente a Carta de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele começa dizendo que ele não passa de um pequenininho. O nome dele antes era Saulo. E Saulo significa ditoso, uma pessoa que tem motivo de alegria. Mas ele, depois da sua conversão, ele teve o seu nome trocado exatamente para a dimensão em que ele deveria estar. Um nanico, pequeno. Mas esse pequeno, ele era dependente do Shaliá, apóstolo, que tinha a procuração, não de homens. Ele não era uma pessoa guiada por um sistema humanista, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Esta carta fala do evangelho na sua essência, porque este evangelho estava sendo mexido por causa dos judaizantes que haviam se infiltrado na igreja da Galáxia. Como sempre eles fazem, quando o evangelho é pregado, eles costumam entrar de paraquedas no terreno que não é deles e começam a colocar estas questões da lei e os pesos que você tem que levar nas costas. E o apóstolo, então, começa, nesta carta, a levantar estas questões aqui. É um livro de seis capítulos em que ele vai falar sobre a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e a escravidão produzida pela religião da meritocracia. E ele, então, apresenta as suas credenciais como apóstolo, que ele não era um apóstolo formado numa universidade, nem num seminário, nem feito pela cultura dos homens, mas ele foi feito numa estrada, quando Deus o escolhe e o leva para um seminário que, na verdade, é um cemitério. Ele o leva para a Arábia, para um deserto, e durante três anos ele ministra o apóstolo de uma maneira muito profunda que é o verdadeiro sentido do evangelho. não este evangelho que você tem que fazer as coisas para merecer, mas o evangelho da graça. O apóstolo Paulo é realmente aquele que experimentou na sua carne o milagre do evangelho. Ele não tinha só uma mensagem para pregar, ele tinha uma experiência para proclamar de vida, e essa experiência foi o milagre do desarraigar, do retirar as suas raízes deste mundo e depender da graça de Deus. Nós vamos aqui estar olhando esta carta com esta característica. O Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos tem uma mensagem extraordinária de libertação para nós. Nós não podemos viver com um cabresto preso na nossa cabeça onde as proibições e os controles do legalismo vão nos mantendo sob júdice de uma religiosidade adoecida. Nós precisamos conhecer este evangelho da sublime graça de Cristo que nos liberta, que nos mantém realmente alforriados de todo este sistema. Vamos continuar isto vendo cada momento de luz a luz do evangelho que Cristo veio nos trazer.